Música Segurou a mudança? Segurou a alteração A placa é de cabo 11, o David Denner, já confirma Bora com o Tyberson Para o Rafael Moura, segurou a jogada Devolveu para o Tyberson, olha a chance GOOOOOOOL Do Internacional Na primeira participação do Tyberson Uma tabela incrível, Rafael Moura foi inteligentíssimo Segurou, tocou na frente E o Tyberson mandou para a rede Estufando a rede do goleiro Matheus De novo o lance Rafael Moura foi esperto, segurou E na hora do toque não tinha impedimento Foi no limite A bola para o fundo da rede O Internacional abre o placar aqui em Veranópolis De novo, por todos os ângulos O gol do Tyberson A abertura do Jorge Henrique Anderson Saindo para o jogo, Tyberson Contra-ataque, puxado pelo Anderson Dispara o Tyberson, olha para ele nas costas do Cirilo Que consegue a recuperação Insistiu, Tyberson na cara do gol Gol, chute e gol Gol do Internacional Tyberson Contra-ataque mortal no finalzinho de jogo Anderson na assistência Tyberson Insistiu, foi no corpo a corpo Ganhou do zagueiro Você vê o lance Todo aberto do time do Brasil Fez uma graça ali Deu uma penteada na bola Rolou para o Tyberson Cabe o tiro Abatido Desvio Gol do Internacional Esquerda lá para o Alan Ruschel Está lá o Tyberson Jogou para receber de volta Em cima dele a marcação do Eduardo Ganha lá o Tyberson Soltou para o André É o campeonato brasileiro 2015 E você acompanhando aqui no Premiere Olha o Inter Cruzamento para o Rafael Moura Tocou de cabeça Pediu um desvio pela linha O Moura deu uma raspadinha Mas ela tocou Tentou bom lançamento Dá para o Tyberson Quando tentou passar Foi para o chão O árbitro marcou falta O Eduardo tentou O jogo portanto vem Para o camisa número 2 Da equipe do Atlético E com uma falta perigosa Agora para a cobrança Do Internacional Douglas Coutinho na marcação Ele conseguiu Soltou para o Tyberson Foi para o fundo Cruzamento Chegou batendo o Paulão A bola desviou De novo o Alisson Farias O Tyberson No meio Chegou lá na grande área Bateu para o gol Torca a bola de atrás De Valdívia Pegou o rebote Finalizando bem O Walter acertou Aquele fio de novo Afastou o Emerson O rebote fica com o Anderson O Inter insiste Campo de ataque Tyberson Para cima do Eltinho Pé esquerdo Cruzamento Rafael Moura De cabeça A bola foi para fora Rafael Moura Na repetição Você vê O lançamento do Tyberson A condição Do Rafael Moura Tem 22 anos Mas é o artilheiro Na temporada Tem 8 gols É o artilheiro do Havaí E eles tem toda razão Em ficar irritados Porque foi uma grande chance Perdida Pro Tyberson Cobertura do Antônio Carlos Tyberson corre atrás da bola Chegando com o Nino Paraíba Ganhou na dividida Marcação do Pablo Alex Na esquerda Recebendo Alan Ruschel Tyberson Na devolução A bola vai sobrando ainda Com o Havaí O atacante Hugo Marcação do Tyberson É doido O Hugo Precisa a coletora Do garoto Tyberson Tirou o zagueiro de cabeça Anderson Tentou o parque de primeira A inversão pela direita Com o Tyberson Tem Vitinho se aproximando Bola para ele Na tabela Vitinho Tyberson Ela vai lá para a direita No Gilberto Fora do lance Ali houve um choque Ficou no chão Da Alessandro O Internacional Chega com o Tyberson Lúcio Tirou mal Olha a sobra Alex Lá vem cruzamento Para dentro da grande área Atida de cabeça Ali atrás O Marcelo Oliveira O Internacional Insiste E ganha O lance aqui pela esquerda Com o Tyberson Fica com a sobra de bola Para o Internacional Aí o Tyberson Aqui pela esquerda Mano a mano Com o João Pedro Rolou Para a passagem Do da Alessandro Vai Faz abertura aqui Para o Tyberson Briga com ele Ali o João Pedro Ele limpou bonito Rafael Moura Boa devolução Para o Tyberson Gabriel Dias Chegou na cobertura A divisão não marca Aí na sequência O erro do Palmeiras ali Tyberson Agora o juiz Tem que ter dado o toque Aí tentar para cima Da marcação Tyberson tocou Chegou rasgando Vitorito Passe lá na frente O toque do Tyberson Da Alessandro Consegue dominar Olhou para a área Bola bate no Gabriel Dias Sempre que o D'Alessandro Vem mesmo aqui Para perto da área O Gabriel Dias Gruda nele Olha a bola Para o Williams Devolveu No Arangues Rolou por dentro Tyberson Cabe o tiro Vem a batida Bola subiu demais E aí Batista O que pretende O Abel Braga Agora com o Valdir E vai brilhando O goleiro do Internacional E dá um segundo Depois Olha só O Abel Braga 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 Atuar praticamente como meia pelo lado esquerdo Ele ficou outro fez o lançamento Luiz Gustavo e Tyberson Walter saiu do gol, gol ficou aberto Doooool O artilheiro rubro-negro Autorizado Vai de pé esquerdo na bola Partiu, bateu E terminou Quase impossível parar Tyberson O jogador do Atlético E deu espaço para o Atlético fazer o sétimo gol da partida Maqui zero Felipe O lançamento à frente Chega bem o Tyberson Tyberson faz a finta, balança o copo Pé direito Goooool Laço Goooool 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri